A Expo Animal está de regresso ao Altice Fórum Braga, que além de contar com as atividades habituais, este ano traz como destaque as danças com cães. Então vamos falar um bocadinho deste evento. Que importância é que tem aqui para a cidade de Braga? Este evento eu diria que a Expo Animal já é uma referência no Altice Fórum Braga. É um evento de e para todos os bracarenses. É um evento que nós dedicamos às famílias, essencialmente. Vamos ter cerca de 1.500 cães a concurso, 200 gatos e depois uma área que é uma atração que continua a ser, que é os animais exóticos. Nós durante a manhã temos todos os ringos ocupados com os cães e com os juízes a julgar esses cães, que depois os melhores cães de cada grupo passam para a grande final e para os grandes prémios do período da tarde. Vamos ser uma prova. É uma prova. Isto não passa de ser um concurso de beleza canino e um concurso de beleza felino. Juntamente a isso nós quisemos criar uma dinâmica muito própria com os animais exóticos que está em crescimento contínuo. Os melhores cães do período da manhã passam para a tarde. Paralelamente a isso, temos um programa paralelo com demonstrações lúdicas ou pedagógicas exatamente para o público infantil ou juvenil. E que novidades é que temos ou o que é que podemos dar destaque nesta edição que não aconteceu nas anteriores? Sim, eu destacaria essencialmente os showcases que vamos ter de danças com cães. Nós já tivemos há cerca de 5 anos e foi um sucesso absoluto. E que vamos ter aqui duas apresentações em dois períodos durante a tarde, quer no sábado, quer no domingo, de danças com cães. Não é mais nem menos de que o criador liberta o cão dentro do ringue e ao sabor da música vão os dois dançar e fazer uma ligação entre eles. E podemos trazer os nossos animais de estimação? Sim, podem trazer os animais de estimação. Cães ou gatos? Cães ou gatos. Eu quase que diria animais de estimação na sua globalidade. Importante, verem nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e até no próprio site do Fórum Braga, quais as regras necessárias para isso. O que é que vai acontecer aqui? Pois vou tentar mostrar um pouco o que é o dog dance, que é um deporte que consiste em fazer habilidades caninas com música e contar uma pequena história. É fácil ensiná-los a dançar? Para começar, sim. O bom do dog dance é que se pode fazer com qualquer perro. Dá igual um chihuahua que um mastim, um San Bernardo, dá igual. Tu adaptas as habilidades a teu perro, porque não há um mínimo de habilidades que tem que fazer. Não, o que evalúam é que seja bonita a história entre o perro e a pessoa. Então, se pode fazer com qualquer perro. Depois, evidentemente, há vários niveis e já no nível mais superior, tem que fazer habilidades mais complexas. A distância... Os Border Collie aprendem muito rápido. Então, é um perro que gosta de fazer coisas e, depois, também é muito interessante a hora de fazer saltos, de subirse... Os Border Collie aprendem muito rápido.